Olá pessoal, mais um unboxing para o canal, vamos estar fazendo esse unboxing aqui desse produto que chegou para mim, vamos rapidinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, voltando aqui para o vídeo, paralisei, estava abrindo essa caixa Para vocês verem Foram Três caixas É Desse chumbo aqui Mostro aqui para vocês E aí E aí E aí E aí é muito bem acabado mesmo é e vamos abrir esse outro aqui vou dar um vou ver se consigo abrir aqui pessoal rapidinho o rifle é thunder deixa muito bem acabar pessoal o rifle thunder é 4.5 eu ainda não tinha testado na minha PR e esse rifle dômer muito bom e é isso ai pessoal foram esses unbox e eu vou fazer os testes com eles e vou postar ai pra vocês verem já já volto ai com os testes do thunder do thunder do dome e desse field lightning valeu até a próxima pessoal e aí 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 e aí